Meu amor, estou amando essa cama, de verdade, uma delícia, gostosa, porque eu quero saber o seguinte, muito bofe já passou por aqui. Olha, mulher, vou te dizer que tá salgada, viu, a pesta. Ih, jura? Tá complicado. Depois eu queria até pegar uma dica com você. A dica, vou te dar. Porque você é bonita, bem resolvida, casada. Então, eu vou te dar essa dica. E aí, gata, tá complicado pra mim, não tá nadando mais nesse peixe, não. Eu acho que a dica... Não tá nadando mais nesse peixe, não dá, não é peixe nesse mar, não. Tá, já tá trocando é tudo. Tô até trocando as palavras. A dica pra gente encontrar a pessoa certa, a gente tá muito bem com a gente mesmo. Sério? A gente tá muito bem resolvida, né? E tem uma pessoa que coloca pra você pra frente, que siga com você do seu lado. Esse é o segredo, gente. Esse é o segredo. Amo, amo, amor. Beijo, amor, amor da minha vida. Paulo Roberto. Ó, apaixonadíssima. Apaixonada. Agora, Leide, me conte uma coisa. Então, já que tá difícil de bofe, já teve famoso que deu em cima de você? Mulher, ainda não. Ainda não. Mas eu não gosto de famoso, não. Não me relacionaria com uma pessoa famosa. Mas você já recebeu nudes? Sempre recebe, né? Gente, eu choquei. Agora eu choquei. Mulher, depois que inventaram o tal do Instagram, dessa direct, acabou, relacionamento que acaba. É, é, é. Uma confusão. Nossa, é babado. Gata, então você já acabou o seu relacionamento por causa do Instagram também? Não, mulher, eu nunca namorei. Oi? Você nunca namorou? Eu nunca namorei. 23 anos e nunca namorou? Nunca namorei. Mas porque você não quis? Ou porque... Então, assim, na verdade... Algum bode falou assim, ai, não quero, não sei o que é. Não, então, pra começar, eu nunca fui muito ligada nessa questão, sabe? Eu sempre fui muito focada na minha vida profissional, em achar uma diretriz pra mim, saber o que realmente eu queria fazer. Então, é algo que eu nunca fui atrás disso pra poder, né, realizar. Porém, hoje em dia, sabe, depois que você começa a fazer o negócio lá, que vai amenizando aquela seja que você tá, né, do gás, você querer conquistar alguma coisa, aí você começa a ficar um pouquinho mais sozinha, mais sensível. Carente. Tá carente. Leide, tá carente. Tô carente. Tô carente. Tô carente. Mandem recado pra ela, não mandem nudes. Não, não gosto, não gosto. Não gosto de nudes. Isso. Então, vamos avisar os meninos, não enviem nudes. Mandem recadinhos que ela tá carente pra conhecer a linda Leide Choquey, né, porque ela vai chocar o Brasil. Lógico. Por ela aparecer com algum bof. Aí, já tô vendo.